Vadinho! Me ajuda aqui, Vadinho! Oh, meu Deus! A Jennifer fica com esse negócio de ter que deixar tudo arrumadinho, porque não sei o que, não sei o que. Mãos ao alto! És um perigoso matador paraguaio! E eu estou aqui para matarte! Para quê? Paraguaio! Não te peguei, Otávio! Não faça isso, não, macho. Meu Deus! O Clácio, qual é, velho? Frouxo, frouxo! Eu fiquei pensando que eram os paraguaio que trazem essas muambas para a Jennifer. Como você é metrôo? Não faça isso, não, meu amigo. E você é um vagabundo, viu? Porque eu estava trabalhando aqui e você batendo perna por aí. Eu estava batendo perna não, Clácio. O que é isso, velho? Você sabe que eu tenho medo de ter aqueles problemas de circulação. E aí? Aí eu fiquei circulando por aqui, fui lá atrás, fui... Deixa de ser vagabundo. Bora, me ajuda a trazer essas gorras para cá. Pelo amor de Deus, Clácio, tu também? E dejo ali uma. Pesado, viu, negão? Pelo amor de Deus. Troca mais. Vem para cá! Atrás, para cá! Vamos fazer o seguinte... Vamos colocar isso onde? Por favor, vou lhe dar um serviço. Bote as coisas lá em cima enquanto eu vou pegando. Ô, Clácio, eu não alcanço, né, Clácio? Eu preciso de uma ajuda, me dê um pezinho. Tu precisa de um pé para subir? Não precisa nem... Só a mãozinha assim, tu me ajuda e eu coloco ali em cima, vá? Então vai. Vamos lá? Então vamos lá. No um... Dois! Não, não, Clácio. No três eu me atrapalho. Eu perco a coordenação e acabo caindo. Como é que o neném gosta? Como é? Eu gosto assim. Dois! 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 Clácio, tu contou errado, Clácio! Eu falei do jeito que você pediu, rapaz! Você contou como? Dois! 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 Cuidado, eles estão assaltando sua casa. Não, doutor, eles somos meus funcionários. Funcionário? Nós somos seu sócio, meu amigo. Funcionário? Isso me lembra uma piada ótima. Eu adoro contar piada. É bom, é boa piada. Qual é o sócio mais perigoso do reino animal? Eu nunca nem vi. Sociopata! Ah, cara boa! Sociopata! É ótimo, mano. Eu adoro isso. Ô, velho, na moral, dê um download aqui. Eu não entendi. O que deu foi um abestalhamento na sua cabeça. Mas fica aí mesmo pra não atrapalhar. Minha da foda. A casa é essa aqui, viu? Aqui é o banheiro. E qual é o tamanho do pé direito, hein? O pé direito é igual à esquerda, 44. Aí, aí foi, velho. Essa daí foi bem melhor. É a altura, eu preciso saber a altura. Ô, Braguinha, vem cá, velho. Sim. O que é que esse engomadinho do pé pôde tá fazendo na nossa casa? Pra que tu trouxe esse homem aqui? Eu manobrando um carro lá no condomínio, um carro do morador, atropelei o homem. Aí tu adotou ele, foi? Nós resolvemos tudo como dois cavalheiros, né? Ele me deu a casa, indenização, pra eu não processar ele. Não? Peraí. A casa, Cleiton? Essa aqui? Posso usar o banheiro? O seu? Pode me dar licença. Pode ir, doutor. Cleiton, o cara... Cleiton, 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 isso aqui é a nossa casa, Cleiton. Aqui é a casa que a gente ganha o nosso pão, é o nosso ganha-pão, Cleiton. O problema é seu, rapaz, é só parar de comer pão, pronto. Além do mais, eu tenho horror esse negócio de tribunal e faço tudo pra não entrar numa dessa. Tem algum acordo de errado que não está certo nisso aqui. Isso é indiminar de mediminhecível. Verdade. Cleiton, nós temos que ter uma estratégia, alguma coisa, Cleiton, pra gente se levar desse negócio, dessa detetização desse homem aí, velho. Denização, otário. Olha, ele tá... Sente aí, senta aí. Eu vou pensar em alguma coisa. Vou mostrar, rapaz. Aí, olha, aí está ele, o seu Fernandinho. Muito chique, né? De pegala. Agora eu queria saber uma coisa, pode sentar aí que eu vou lhe oferecer uma cortesia, né? A pinga, 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 é o nome da pinga. Só pro senhor gostar e esterilizar o organismo e para eu perguntar para o senhor qual é o interesse do senhor nesta casa aqui, porque esta casa aqui tá caindo aos pedaços, né? Ela é um verdadeiro muquifo, um lixo. Olha, se você ver a maionese, parece um slime, né? Então, assim, a julgar por isso, por que o senhor se interessou por um muquifo desse aqui? Acontece que eu sou um colecionador de quadros. E aí eu me interessei justamente por um lugar feio, horrendo mesmo, como esse daqui, pra ninguém desconfiar que eu tenho obras de arte valiosíssimas lá dentro. A casa do homem é cheio de quadros lá. Ih, eu tenho quadros do mundo inteiro, sabe? E eu gasto mesmo, eu não tenho pena de gastar, não. Eu coleciono relíquias. Olha aí, é coincidência. Não, cadê a coisa? Porque nós também temos relíquias aqui. Temos, Cleitinho. Temos, não temos? Nós temos. Vocês têm relíquias? O que relíquias? Ele tá dizendo, tem. Meu amigo, muito mais caro que essa casa é muito. Oxi. Chegou um homem aqui muito mais rico que o senhor, o homem vinha com duas bengalas, chega lá assim, botou o preço dessa casa e eu não vendei. Vendeu não. Quer dizer que é tão valioso que é mais caro do que essa casa. Ele não entendeu. Meu amigo, é raríssimo. É um negócio assim, antiguidade mesmo, um negócio mesmo, parada de cangaço. Tá ligado aquele negócio mesmo assim, um negócio assim, que só quem tem é nós mesmo. Até hoje ninguém viu, ninguém nem invadiu, viu ainda. Nunca vi. Temática toda de sertão, aquela caatinga, sabe? Meu irmão, muito raro. Nossa, então a coisa deve ser valiosa mesmo. É natureza morta? É, você não ouviu dizer que é da caatinga, homem? Da caatinga é natureza morta. Vamos ver esse quadro aí. Se for exatamente isso que vocês me dizem, olha, fazemos qualquer negócio. Qualquer negócio, Cleitinho. Tipo trocar a casa pelo quadro? Sim. Olha, trocamos pela dívida do Braguinha. Ah, eu gostei. Não, mas aí não dá pra nós. Não, não dá? Não dá. Não dá por quê, Cleitinho? Não dá porque, assim, o cara botou o preço e eu não vendi porque ele valia mais do que a casa. Então, no mínimo, o senhor teria que voltar pra nós um extra, né? Ah, é verdade. Não é isso? É verdade. Agora que eu tava me lembrando, se não tinha revolta, não tem negócio. Olha, mas acontece que é esse o meu vício, rapaz. Se for mesmo isso que vocês estão dizendo, eu cubro e pago mais do que a casa. Ele come, Cleitinho. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o meu contato, vocês me contactem e nós vamos avaliar esse quadro. Adorei vocês. Obrigado, você é um piadista engraçado. Ele é engraçadíssimo. E você, seu barbeiro, até segunda ordem, a casa é minha. É do senhor. Até logo, hein? Depois a gente mostra pro seu pai. Estão felizes, né? Pois, tome as contas que o Paiinho mandou. E aí, falando em obra de arte. Boleto, boleto. Olha quem chegou, a minha obra de arte preferida, não é, meu amorzinho? Ah, e outra coisa. Paiinho já me falou do quadro, e aí eu me ofereci, né, pra pousar com aramel, já que é pra salvar a casa da gente, né? Por causa da casa, né? É, por causa da casa. Você já pintou, Cleitinho? Não pintei porque eu preciso que alguém faça o meu pincel funcionar, né? Gente, eu tive uma ideia. Qual? Todo mundo sabe, né, que desde que eu fui deixada por Mário Alberto, eu fiquei numa pobreza enorme. Menor, 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 bem grande. Muito grande. Então, aí eu tava pensando assim, eu ajudo vocês com aramel, emprestando eles pra pousar no quadro de vocês, E aí vocês me pagam assim, uma quantiazinha assim, mínima. A gente racha em três, pronto? Que a gente ganha lá do homem. Ótimo, então já vamos começando agora, meninos. Olha, eu trouxe aqui os boletos pra gente, ó, dividir os valores aqui, compartilhar, ó, tem conta de água, de luz, de gás. Tem conta de água, de luz, de gás, hein? Tem mais uma coisa, viu? Eu vou querer a minha parte também, que é pra cobrir o prejuízo lá das coisas de Itaquera que vocês quebraram. Rapaz, mas a facada vem de qualquer lugar, né, cara? Vamos lá. Podemos pintar? Claro, meu amor. Dando a minha parte, faça a sua arte. O que que é um peito pra quem tá todo cagado? Vamos lá, né? Vamos lá. Vamos pintar esse quadro. Vem aqui, ó. Tem ninguém pra me ajudar, rapaz. Eu vou te ajudar, Cleiton? Esse aqui pode ficar com você. Esse aqui fica nele aqui. Tá vendo ele? Pode deixar pra você. Olha aquele aí, ó, que legalzinho, hein? Vai ficar lindo, Cleiton. Adorei, olha aí, ó. A cara do Lirio Gonzaga. Ficou muito massa, né? Vai ficar lindo, viu, Cleiton? Vadinho! Opa! O tripé, por favor. Opa, tá aqui o tripé. Vamos lá. Zé, uma pose mais moderna, por favor. Ah! Ok, vamos lá. Né, a nossa boa e velha pintura da natureza morta, né? Se ajeita, se ajeita, se ajeita. Esculhambação é essa aqui na minha lavanderia, hein? Ô, ô, sai do meio, Pokémon. Não tá vendo que tá estragando a arte? Olha, eu estou fazendo aqui o meu trabalho. Minha filha... Agora vocês procurem outro lugar pra fazer as calungas de vocês, viu? Rapaz, vá fazer seus trabalhos. Aqui tá cheio de barato. Olha as baratas pra cima ali, ó. Eu que fiquei baratinada. Eu ia ter que voltar por causa das coisas, atrapalhar que o negócio me deixou lastreado com o próprio amigo. Esqueci. Pensa firme aí, respira, vai. Eu te ajudo. Como é o nome daquela mulher que é metade peixe, que encanta os navegadores? Ah, essa daí até eu sei, né? Sereia. Pronto, lembrei. É, vocês podem me pintar. O que tem a ver pintar com sereia? É que podem me pintar que eu serei a sua musa, Aramel. Olha, vocês querem saber? Eu que não quero mais participar dessa pintura. Pode pintar aí o Xerazard, viu? Encantar aí com ela aí. Pode pintar aí, vá. Vamos embora. Como é que eu tô ficando aí? Sabe como é que tu tá ficando? Todo mijado! Olha só, que eu ia botar pra cobrir lá o espelho e a solinha mijou. E eu não encontro ela de jeito nenhum pra dar-lhe uma lição. Ô, mãe. O que é que vocês estão fazendo aí? Vai um quadro, dê uma olhada, dê a sua opinião. Olha aí, vó. Gostou? Não, de jeito nenhum, é horrível. A sinceridade de vóinha de com força. Está pronto? Mostrem pra eles a obra. Vem cá, meu amor. É o quadro, é o tchan. Gostaram? Isso aí, hoje, como o mundo está muito moderno, politicamente correto, eu decidi que o São Jorge amaria o dragão em vez de matá-lo. Tá vendo? Dragão é sua mãe, seu filho da mãe. Valeu. Eu vou processar vocês por bullying. Ninguém tá te bullyingando, não, meninê. Ei, processa ele aqui, o Aramel, viu? Não, não, ei. Eu tenho indenização, doido. Bora lá, vem, vem, vem. Ei, Cibirina. Não, não. Cibirina. A gente dá um pão de dinheiro, Cibirina. Vamos acertar a conversa. Fica a porta. O mano dos quadros já chegou? Cleiton, chegou a nossa fortuna. Faz teu nome. Gente, o quadro sumiu. O quê? Não está na lavanderia. Não tem como. Mano do céu. Estão querendo treta com a gente, mano. E agora a gente tem que achar esse quadro. Gente, agora a gente tem que abrir a porta que o moço está esperando lá fora. O que a gente faz agora? Vai eu, Sãozinha, Cibirina, atrás desse quadro. Vocês ficam aqui para receber ele. Tá bom, tá bom, gente. Vamos procurar esse quadro, gente. Pelo amor de Deus. Eu não sei o que eu faço. Que... Cibirina. Esqueci. Cleiton, o que é que eu faço? Meu Deus. Ô, mano. Tem que abrir a porta, mano. Onde é que tem porta, meu Deus? Onde é que tem porta? Meu Deus. Aqui. Mano, 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 mano. Oxe, que atraso, rapaz. Olá. Doutor Fernando. Olá a todos. Bom, encantado, hein? Fernandinho Scala, com S mudo. Prazer, mano. Aramel Trindade com T falante. Ele é piadista. Dá licença, Renan. Dá licença. Seu Fernandinho, vamos sentrando. Seja bem-vindo. Vamos sentando. Que bengala bonita. Sente aí pra descansar sua perninha. Coisa boa, né? Sinta-se em casa. O melhor desta casa é ficar aqui, conversar e desfrutar da paz que esta casa oferece. Tranquilidade, né? A gente gosta, né? E as visitas sempre são bem-vindas. Com certeza. Porque a paz no ar significa vida, amor. Às vezes o cheiro do local faz você sentir uma coisa boa. A tranquilidade é a vida e a vida é a luz. E a luz é você. Mas e essa gente correndo? Isso não é gente, não. Isso é artista. Aqui é igual tubarão, meu amigo. Você tem que seguir. A pessoa para, ela perde a inspiração. Então é movimentação todo tempo. Foco, 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 foco. E eles estão se aquecendo pra pintar. Isso. É isso? Exatamente. É um estilo Davi, aliás, Dali. Isso. Dali, da culá, de lá, de lô, de lê, de pê, de pá, de todo canto. Meu Deus do céu. A gente se lascou. O quê? Lascou. Não lascou. A estrutura do quadro. Porque a gente também fabrica até isso aqui. Nós temos todos. Artesões. Ah, enfim. Olha, eu não quero ser chato, não. Mas eu quero rever a obra-prima. Mano do céu. Um bagulho evaporou. Mas que bagulho evaporou? Namorou. Ela namorou e estão namorando agora direto. Vem cá, cadê aquelas piadas, velho? Doido pra sorrir, você é um dos melhores piadeiros que eu já vi. Outra piada pra nós, velho. Já que vocês insistem. Só arruminha, então. E aí? E aí? Nada. Nada, é... É outra piada. Outra piada. Por favor. Não, é o seguinte. Tempo é dinheiro. Tá? E eu quero ver essa obra-prima agora. Ai, meu Deus. Pronto. A solinha. Gente, o quadro tá com voinha. Ela que achou. Ai, meu Deus. Olha o que a solinha fez. Mas isso é fantástico. O quê? Eu nunca vi um quadro pintado por uma porca. Olha, eu fico com o quadro, eu pago... Paga! Vai pagar! Paga! Vai pagar! Paga! Para! 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 O senhor não vai pagar nada! Não, moço. Eu tenho muito preso pela solinha, viu? Mas isso que ela fez não é... É inestimável. Eu não tenho nem valor. Eu posso ficar com ele, então? Ah, pode, senhor. O senhor jogava fora, viu? Porque isso aí não vale nada mesmo. Olha, muita modéstia da sua parte, hein? Olha, eu vou ficar com ele, então. Ficamos assim. E, Braguinha, sua dívida está perdoada. Pelo menos, hein? Oba! Até logo, hein? Adeus! Um abraço! Até logo, senhora. Obrigado. Um abraço! Vai com Deus! Meninos, maninhos, eu tenho uma proposta de business pra vocês. Nós estamos. Onde tem dinheiro pra nós regar o Pokémon? Bora! Então, é o seguinte. Eu preciso organizar a festinha de aniversário do Juninho, o sobrinho do Aramel. O Juninho! Ai, meu Deus, e agora eu tenho que arranjar uma casa de festa de última hora? Já tem, meu amor? Já tem? Cadê, Cleicinho? Nós temos um ambiente familiar pra fazer isso aí lá. Olha, mande avisar lá que a festa vai ser inesquecível. Aí, assim, sobre o pagamento... Tá. Aí vocês combinam depois e me falam, tá? Agora eu já vou adiantando. Já vou descontar o quartinho do aluguel. Porra, diabos. E, Cleicinho... Que? Essa chave que você está aí escondendo... Não tem chave, Diô. Tem sim, mamã. Ela não é da geladeira, não. Fica sabendo que ela não é da geladeira, tá bom? É. Uma chavega besta! Amor, vocês acham que vocês estão falando com quem? É. Com Maria da Conceição! É! Zorável! É! Quer mostrar? Quero essa festinha linda! Mata nós de fogo, miserável! Cabo! Vem cá, Cleicinho! Vem cá, Cleicinho! Que história é essa de levar pra Itaquera, Cleicinho? Não tem estrutura pra isso, não. A gente vai passar vergonha, Cleicinho! Não é um rato! Agora lá na Disney tem só um! Lá nós temos todos! Turtileiro! Ratatouille! Todos nós temos! É mesmo! Mas falta alguma coisa, né? É! Aí, depois disso tudo, só fica faltando... O bolo, né? Sever! Olá! Vocês estão com a carinha de que vão me pedir as coisas! Sever! Ai, Severina! Severina, você chegou, o ar mudou, sabe? As frutas estavam apodrecendo, né? Tava dessa cor agora! Olha como estão lindas! É verdade! Você tem cara de quem tem, sabe o quê? As mãos... Olha, você é uma cozinheira de mão cheia, sabe? Cheia de calo, né, Cleicinho? De trabalhar, né, filho? Você cheira a bolo! Mas se desembustem logo, é! Essa mulher cheira a bolo! Ah, tô sentindo cheirinho de bolo em quente! Você deve ser uma profissional de mão cheia, você deve saber fazer bolo, não sabe? Mas menino, olha, eu já perdi as contas, eu não me lembro mais de quantas vezes eu ganhei o concurso regional do Cariri como boleira, né? Meu amigo! Rapaz, pois parece que eu tava sentindo! É uma oportunidade pra você, gente! Vai encomendar uma coisa pra você! Uma encomenda! Peraí, mas encomenda significa que vocês vão pagar? Ah, já começa a falar e pagar! Presta só! Já começa com o dinheiro, você não pode elogiar as pessoas sempre que querem uma coisa de troca! Ô, Severina, fazendo bolo a gente recebe o dinheiro e lhe dá a sua parte! Certo! E como é esse bolo? Bolinho top, confeitado! Bolo top, não precisa tanta cor, não! Você coloca assim o nome, os parabéns e... E algo assim, sabe? E algo assim, pronto! Deixa comigo, que eu se garanto, viu? Ai, o bolo nós já conseguimos! E agora nós estamos precisando, sabe de quê? Uma atração! Uma atração? Entendeu? Ó, vim só avisar que eu tô indo numa tarde de autógrafo aí, mas deixei Jorge Zepsos lá na portaria, viu? Que bonito, né? Você saindo e deixando outra pessoa pra trabalhar! Isso é um vagabundo! Olha, rapaz, pela Fabi Fabulosa eu faço tudo, qualquer coisa! Ô, vem cá, menudo! Eu conheço essa Fabi! Eu tava vendo aqui, Fabi Fabulosa é aquela da TV, que faz show infantil, é, pra criança! É, faz cinema também, já gravou CD! É uma artista completa e humilde! Ó, no último show dela ela autografou o poster pra mim, ó! Olha aí, Clemson! Com carinho para Braguilha! Vixe! Braguilha! E na hora eu tava nervoso, eu errei meu próprio nome, rapaz, quando sei dizer! Vixe, vem cá, velho! Aí ela colocou com carinho pra Braguilha, colocou o nome dela, o coração e o telefone! Olha, se a Severina pegar, a Severina vai dar na sua cara, viu? Você tá engravando de negra? Eu queria ser abestado, rapaz, o telefone do empresário dela, que eu queria saber como é que contratava ela! Ah, eu tive uma ideia! Você é cheio de ideias! Sim, nós estamos precisando da atração, ele tá falando da atração, a gente só contratar a atração! Ih, nós temos um telefone ali! Eu vou me embora que eu já tô atrasado! Deixa eu só bater um retrato aqui, eu achei bonito esse retrato, e você fica também no retrato! Eu vou bater a foto do telefone do empresário, vai! Só aqui isso! Pega ele! Eu pego tu, pego! Telefone do empresário! Então dá aqui! Liga pra ele! Chama a Fabinha e pronto, nós já temos a atração, cara! Vamos ligando enquanto a gente vai indo! Eu tô com fã! Então bora! Quando tiver na festa, tu come! Ele é fã! Você que era mãe dele! Ele fica agoniado, ele é fã! Meu Deus do céu! Ela é ainda mais fabulosa pessoalmente! Tudo bem? Fala, meu Deus do céu! Prazer! Eu sou Fabi Fabulosa! E cadê as crianças? É... A gente tem uns pequenininhos aqui, que andam por aqui, né? A Jennifer, por exemplo, ela tá no Paraguai, sim, mas não é nem aqui não! A festa é lá e Itaqueta! Entendi! E você, hein? Tô te conhecendo de algum lugar! Na verdade, eu não esqueço o rosto de um fã! Seu nome é... Bra! Braguilha! Braguilha! Isso? Acertei? Ah, Braguilha, mas a senhora pode chamar de Braguilha! Aliás, falando nisso... A senhora queria ter a honra de assinar a minha faixa aqui, porque lá na tarde de autofre eu não consegui chegar perto daquela multidão! Essa caneta aqui mesmo? Essa caneta aqui! Então tá bom! E um andame, né? Tem andame pra ela alcançar? Não, pra senhora eu me ajoelho! Ah, ok! Caralho! Eita! Eu ia ter que voltar por causa das coisas, trabalhar com o negócio, me deixou lá se tem algum problema, hein? Esqueci! Faça uma forcinha, minha filha! Faça! Desenvolva! Como é o nome daquele povo que a gente chamava de uma coisinha quando tinha que sair da terra por causa da seca? Eu sei, eu sei! Peraí! É... Retirante! Pronto! Isso! Pois vai saltando logo meu Braguinha, viu? Isso, gente! Mas que isso? Olha o que tem a ver uma coisa com a outra! Retirante com saltar não sei quem! É! Porque essa sujeita aqui, soltar meu Braguinha... Por quê? Se ela não quiser que eu retire antes a bola dos olhos dela! Fora, entendeu? Maria! Tenha calma, minha filha! Relaxa! Calma, amiguinha! Ela é só meu fã! A gente tá tendo aqui um contato fã-artista, entendeu? É só carinho! Só carinho, não é não, Braguinha? É! Minha cajazinha, ela é atração! É! Tem atração por ela, Braguinha? Não! Ela é atração da festa do Juninho! Isso! Que a gente está querendo fazer mais tarde e ninguém vai roubar seu boi, não! E outra coisa, cadê o bolo? E eu não deixei aqui em cima? Não! Não, cadê? Braguinha, vamos bater um papinho lá dentro? Bora, 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 bora! É assim, o touro é sempre arrancado pelas orelhas! Pinte é desse jeito, né? Sente aqui, fique à vontade! Ai, tá, obrigada! Eu agradeço! Estou um pouco cansadinha! A gente fica à vontade aqui, você pode relaxar, o show vai ser maravilhoso! Que bacana! Mas eu ouvi falar que vai ter bolo? É! Que delícia! Será que é de morango? Eu adoro! Era de morango, não era de chocolate, viu? É o quê, velho? Você comeu o bolo todo, animal! Não, 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 isso aí só pode ser brincadeira! Estou de dieta, comi só a metade, a outra metade eu dei a xolinha! Meu amigo, você comeu o bolo que era do aniversário de Juninho! Pensei que era um reconhecimento pelo meu trabalho, cara! Estava escrito parabéns ao algacim! Eu pensei que esse algacim era algo assim como eu! Vocês dois são dois safados, não sei pra que eu confio em vocês! Você é o miserável e com o meu bolo misera! Um belo, eu vou dizer uma coisa, sem bolo a gente dança! Quem é essa garota? Deixa eu me apresentar, eu sou Fabi Fabulosa e eu vim pra fazer um show da festa do Juninho! É o que, Cleide? Uma ideia! De novo! Aramel, Aramel, você chegou bem na hora de começar sua carreira como bailarina! Ah, mano! Inclusive... Ah, meu dia! Eu acho que ele tem, assim, um físico ideal para um background dancer! Ah, mano, que treta cabuloso essa daí, hein! É, de dancer assim, o único que eu sei é os pastilas do morro, ó! Que morro, que morro! Tu não é empresário, como é que tu faz as coisas? Tu tá dançando nas festas, né? A Aramel, ele quis dizer no Faramel, do baile da nobreza, no palácio do morro Mont Blanc! Mont Blanc, mano! Na Europa! É que Aramel, ele é amigo da realeza, né? Ah, mano! É, mano! Nós é chique, né, mano? Ó, parça da realeza, mano! Pois então, mano, pois realeza o nosso desejo se torna um dançarino... É verdade! ...da festa do Juninho! É, não, dança com a gente! Ah, pelo Juninho, né, mano? Aramel, pelo amor de Deus, é fino! Meus queridos, que fique claro para vocês, essa responsabilidade dessa festa é de vocês! Sim! Unicamente! Vamos, Aramelos, nos organizar! Quero tudo lindo lá, hein? Vai ser perfeita a festa do Juninho! Gostei! Vai, minha cara, e o bolo? O plano do bolo? Nós temos que bolar o plano do bolo, né? Pois é, cara! Até agora, nós não sabemos o que fazer, mano! E aí, o bolo? Gente, eu queria tanto poder ajudar vocês! Se eu pudesse, inclusive, eu me transformaria no próprio bolo! É o que, Clecio? Meu Deus, eu tive uma ideia tão mirabolante que eu tive que me segurar alguém na terra para não ser sugado pelo mundo das ideias! Outra ideia, Clecio? Eu tive uma ideia! De novo? Eu vou ligar para o Braguinha, bem rapidinho... Eu nem acredito que eu estou fazendo a decoração para o show da Fabi Fabulosa! Nem acredito! Oh, um bolinho do grande! Agora sim! Rapaz, eu sabia que você dava para um palhaço, senhor? Não é questão de ser palhaço, não, meu amigo! Isso aqui é castigo por ter comido aquele bolo! Isso é uma palhaçada! Agora eu vou ter que ficar fazendo animalzinho de balão! Mas faça um cachorrinho aí para mim? Só sei fazer lombriga, toma! Enquanto isso, eu vou comer um pedacinho de bolo! Gostei desse! Na experiência! Ei, isso aí não pode comer, não, doido! Isso aí não é para comer, não, desgraça! Tudo que tu vê, tu quer comer! Ah, então era esse bolo que você falou? Sim! Gente, mas que bolo mais lindo! Parece até de verdade! O marceneiro que fez ele era doido para ser confeiteiro, entendeu? Ah, entendi! Aí foi até o Braguinha que arrumou! O Braguinha que arranjei lá de um amigo meu que tem uns negócio aí, e aí, adivinha umas palavras para mim? Eu trouxe, tá? E salvei a festa! Vem cá, para você ver como é que é! Sim, ela entra aqui dentro, ó! Aí o Juninho aparece na frente, uau, que bolão! E ela... E o Juninho... É o Juninho... Juninho! Surpresa! Agora eu acho o seguinte... Eu acho que a gente precisa ensaiar, né? Vamos ensaiar! Vamos ensaiar também! Tocou num ponto muito importante, ó! Tá em cima do horário! Em cima! Inclusive a gente podia fazer isso agora, não? DJ! Solta o som, por favor! Pode dizer! Ó! Pézinho! Pézinho! Mãozinho! Pra cima! Obrinho! Obrinho! Vai! Alegria! Alegria! Entusiasmo! Vamos lá! Bora! Sorriso! É isso aí! Arrasou! Eu perdi a paciência com o menino! Maravilhosos! A menina que fez raiva minha, eu perdi a paciência com ele! Ah! Eu acho que vocês estão prontos! Eu acho que é isso! Vocês nasceram para isso! Ele já parece que tá fazendo uma dança do acasalamento, né? Que isso! Mas ok! Eu tenho uns figurinos maravilhosos lá na minha van! Vamos provar? Vamos! Se tem figurino, vamos ver se fica legal! Jumbo lá em cima do ela! Rapaz, eu não acredito que eu tô nos bastidores da Fabi! Melhor dia da minha vida, viu? É o melhor dia da sua vida, né? Corno fã! Como é que tu tá aqui e quem tá lá na portaria vendo as câmeras, hein, bicho? Ah, seu Braguinha! Eu sabia que ele encontrava aí, né? Deixou a portaria vazia, seu corno! Não, também não é assim, não, né, senhor Tio? Antes de eu vir pra cá, Zéfa chegou do Paraguai e eu deixei lá, tomando de conta. E os palhaçaí, o que tu tá fazendo aí? Eu faço animaizinhos aqui na pexiga. O senhor faz porco? Faço a linguiça do porco aqui pra senhora. Grosso! Fique quietinho que eu faço uma festa maior do mundo! Se você ficar quieta, viu? Ah, não é isso, não! Showinho deles aí, ela não vai dormir, minha filha! Oi, bó! Ver os homens passar vergonha e assistir o show da Fabi, tá aí duas coisas preferidas, minha filha! Eu não tô gostando, elas estão parecendo a bailarina do Faustão! Não, ué! E o pior é que isso aqui tá tão apertado, tá tão apertado, tá tão apertado que eu tô sentindo o gosto do tecido aqui, ó! Ah, pois é, eu acho que vocês estão maravilhosos! Inclusive, esse figurino tá aprovado pra seguir turnê comigo, viu? Não, não, eu vou falar uma coisa pra vocês, sem nós conversa depois, tá? Porque agora você precisa entrar no local certo, entendeu? Entendi! Agora você vai esperar, tá bom? O importante, você escutou parabéns, você... Uau! Aparece o Juninho, uau! Parabéns! Ele cai também! Parabéns! Explode tudo! Lando, parabéns, viu? Exatamente, pode entrar aí. Parabéns, brau! Entendi! Vai lá, mando parabéns! Parabéns! Uau! Menino, estou logo pra ver essa organização... Ai, mas você tem que engraçado! Tá parecendo coringa atropelado! Pelo menos a criançada gosta do super-herói, né? Que criança? Juninho! Quem disse que Juninho era uma...? Salve, salve, rapaziada! Meu Deus! Meu Deus! Eu sou o Juninho, vim ver aqui minha festa! Meu Deus do céu! Juninho tá falando muito grosso e me tá tomando anabolizante! Eita, que esse show eu quero assistir de camarote agora! É que o bagulho é o seguinte, mano... É que eu vim ver como é que tá minha festa de 30 anos! Nós é grande, né, irmão? Nós é grande não, né, mano? Eu que sou, né? Oxi! Ah, seu safado! Você veio pro show da Fabi Escondido, né? Parabéns, vim! Meu Deus do céu! Parabéns, pimpolhos! Cadê o Juninho? Ele aqui, ó, meu sobrinho Juninho, mano! O que tá acontecendo, mano? O Juninho, ele não... Não era um baixinho? Mas eu acho que esse é só um anão! Não, não, mas eu tô falando que ele... Que ele é velho! Não é velho, não! É semi-novo! Olha, tá vendo um engano aqui? Eu sou Fabi Fabulosa e eu não faço festa pra marmote, só faço festa pra criança! Isso aqui tá sendo um engano, eu... Eu acho que eu vou embora! Não, não, dona Fabi, não faça isso, pelo amor de Deus! É porque, dona Fabi... Foi um engano, dona Fabi! Não, não, dona Fabi! O menino, ele tá usando aquele produto pra barba, é por isso que tá crescendo! Foi um engano! Eu vim até aqui caindo esse conto de fadas de vocês, viu? Eu vou deixar vocês conversarem com o meu empresário! Não, não... Beijinhos, beijinhos e bye-bye! Não, dona Fabi, desata que eu sei nem tirar isso aqui, dona Fabi! Fabi Fabulosa! Pera aí, mano! Aquela era a Fabi Fabulosa, meu? Eu sou muito fã dela! Pera aí, eu já volto! Fabi, não... Ai, eu perdo! Gente, pelo amor de Deus! Vocês acham que eu ia deixar vocês cuidando de criança? Que horas eu vou tirar essa pomada dessa dura da minha cara aqui, hein? Aproveita, tira e dê pro Braguinha que ele vai usar nas orelhas, porque quando essa minha pegar ele vai estar lascado! Vai mesmo, viu? Quando nós chegar lá em casa, vamos conversar! Desculpa aí, Silvinha, é porque eu sou fã de dança! Fã de dança? Então você é fã da gente! Porque nós acabamos de dançar de novo! Verdade, cara! Acabou, foi tudo! Tudo acabado! Não, não, não acabou nada! Agora vamos fazer a festa da porca, que é o aniversário dela! Chorinha! 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 Olha o repente da porca, Lailô! Ô, rato miserável, cadê tu, misera? Ah, rato do demônio, rato do cabruco! Eu te pego! É porque é casa de rico, não é rato não, é hamster! Hamster! Cadê tu, hamsterioso? Eu penso! Ah, estou aqui pra eliminá-lo! Pega cá, velho! Aqui não é caça fantasma, não! Nós estamos caçando é um rato, velho! Sim! Tu vai assustar o bicho com isso aí! Ih, ele morre do susto! A gente quer procurar ele pra matar! Cadê? Cleiço, me dá isso aqui, me dá Cleiço! Sim! Tu vai fazer um arte com isso aqui, Cleiço? Cleiço, eu estou esperando o Braguinha! Eu pedi pro Braguinha trazer a ratoeira! Até agora nada! Me ajuda a achar esse camudongo! Tá assistindo filme inglês agora, é? Camundongo! Venha pra cá, que não cabe três aí dentro! Não cabe! É verdade! Não cabe três! Não cabe você, eu e Cleiço! Saia daí, Catita! Saia agora! Oxi! Eu não tô nem dormindo aqui! A outra já ocupou o seu lugar! Por acaso você tá trazendo rapariga pra cá, Cleiço? Não tem nada disso aí, não! Você sabe que eu só tenho olhos pra você, não existe ninguém à sua altura, meu amor! E a outra que eu tô falando é a Catita, que é muito mais maior do que você! Se cada besteira que vocês falasse eu ganhasse um real, eu não precisava nem tá abrindo um novo empreendimento! O quê? Novo empreendimento? Novo empreendimento? Uma franchise! Franquê? É uma escola de idiomas lá em Itaquera! Só se foi escola de idioma para falar com os índios! Se é pro povo de Itaquera aprender a falar inglês! O povo lá mal sabe falar o português, filha! Pelo amor de Deus, não existe não! E tem mais, viu? Eles falaram que se a gente conseguir formar turma, a gente vai ganhar passagem pra ver o Mickey de perto! Ô meu Deus! Ô vantagem! Viajar pro outro lado do mundo pra ver rato! Você aqui tá cheio de rato aqui dentro! Vocês não levam nada a sério, sinceramente! Eu tenho vontade de pegar vocês e... Ferver na água! Eu tenho que ferver erva doce, alecrim, capim, canela, tudo junto e misturado pro chá da Sãozinha! Oxente, Dona Santinha, a Sãozinha tá doente, é? Ela vai fazer um chá beneficente, minha filha! Beneficente! Então! E vem uma visita muito chique pra ela! Oxi! Ô Dona Santinha! Aí vem o povo chique, a senhora dando capim, canela, alecrim! Não, isso é coisa de pobre, menino e rico! Gosta não dessas coisas! Ah, se chá fosse coisa de pobre, a rainha Elizabeth não tomava! E ela toma! Ela toma aonde? Que pergunte pra doida! Você tá maluco? Você tá maluco? Eu vou me embora, fazer um chá! Vou ir a senhora descer e deixar a água fervendo, foi? Eu sou doida, é? Sou doida! Tá doido, diabo doido! Gente, ela falou ali, inchar, até me lembrou de a gente esquentar um pouquinho as coisas. Ai, Clayson. Ó, eu vou dizer, viu, Clayson? Se não for pra tomar, nem esquenta. Ô, meu bebê é quente! Taca o pau, Clayson! É mijador com mijador! E é um chaca picanela! Chaca picanela! Chaca picanela! Chaca picanela! Chaca picanela, Clayson! Soca! Soca picanela! Soca picanela! Epa! Chaca picanela! E você, seu gabiru de rua? Não é pro seu bico não, viu? Ô, painho! A gente tava aqui, era falando do chá! Não é o chá? São vários cháses! E esse aí é o capim canela! Ó o que é a ratoeira! Ai, meu Deus! Tá com rato aqui, é? Olha, meu Deus! Ei, é só um rato! Não, não! Tem muito, tem muito rato! Pode ficar, minha filha! Só rato! Maguinha, francamente, viu, velho? Eu te pedi isso aqui há quantas horas lá atrás? Você demora muito pra pegar uma ratoeira, velho! O tempo que você demorou, eu tenho certeza que o rato Rafa foi família! Inclusive, já teve um filho aí, ó! O Chuchuliro! Ei, deixa conversar a besteira! Que já tá na hora da gente ir lá pra Itaquera arrumar nossa escolinha de inglês, viu? E outra coisa, eu quero que os dois façam um bom repente pra gente colocar pra divulgar nos carros de som! Sim, mas é claro que nós vamos fazer um repente! Ô, nós somos sócios, filha! Tudo é meio a meio! Nada de meio a meio não, meu amorzinho! Eu tenho 51% dessa empresa! Eu sou majoritária, viu? Por isso, vocês são meus submersos! Então, vão lá fazer os serviços de vocês e, painho, vamos embora que o senhor também já está falando demais! Ai, Rebestado! Ei, Rebestado! Ali é que tu procurou! Eu vou procurar aqui, tu procura ali! Se tu passa por aqui, a outra pega! Ai, solzinha do céu! Ai, a outra pega! Ai, eu não me amostrum! Meninos! Vocês estavam aí? Ei, irmãos, irmãos! Ai, 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 ai! Sinto o coração. Fora o pé do meu namorado que foi pego numa ratoeira. Eu estou organizando um chá beneficente pra ajudar uma instituição de cultura. E a única que eu conheço é o meu irmão. Fechou. Na vida tudo é assim, nem tudo é flores. Se a vida fosse tão fácil, as crianças não nasciam chorando. Nasciam tudo assim, ó. É verdade. Achando graça. Ai, Vadinho, como é que eu vou receber a minha amiga Xerri sem uma instituição pra que ela possa fazer sua doação enorme? Enorme? Doação enorme? E agora? Ah, pois tem um lugar pra você doar. Eu tenho. Que lugar, Cleix? É o CCTD, o Centro Cultural de Tradições Nordestinas que está lá em Itaquera, hein? E tem, Cleix? Tem. Ah, onde é que tem? Ah, tem já agora. Já tem agora. Agora eu tenho. Meu Deus, isso é muito bom. Então eu posso levar a nossa doadora até lá? Posso? Claro, meu filho. Meu Deus. Por que você não pode? O negócio é bem recente. Começou. Tem nem um... 20 minutos. Não foi. Que coisa maravilhosa! Ai! Eu não vejo a hora de contar a novidade pra Xerri. Hum! Vamos aramar! Que história é essa, Cleix? Nem Centro Cultural. Tu inventa um negócio desse. E se não tiver, nós estamos abascados. Que história é essa de Centro Cultural, Cleix? Vai Itaquera? Meu Deus do céu. Pra que essa loucura, essa piração? Relaxa, rapaz. Lá não é tudo de Nordeste, onde a gente mora? É só a gente adaptar pro Centro Cultural e pegar o dinheirinho, bebê. Ah, doação? Sim. O negócio é a doação. Ah, é o quê? E de nordestinilidade, nós entende? Sim. Nós somos do Nordeste, né, pai? Claro. É verdade. Agora a gente não tá lá montando o negócio da língua inglesa lá? É o problema que a gente tem, né? É. No caso. Mas aí eu vou dando a ligaçãozinha pra ela e ajeitando tudo e vai dar certo. Lógico que ela ajeita pra nós. Vamos ligar pra ela não fazer o negócio lá. Vai lá. James? Alô, James? James! Tá chamando, mas ninguém atende. Ô, James! Ô, James! Ô, Vá, TV. Quem aqui não gosta de chá? Vocês gostam de chá? Sim! Tem chá de todo jeito, né? Tem chá. Os ricos inventam chá de hibisco, chá de ervas finas, né? Eu não caí no negócio de chá, porque eu não sou muito chegado ao chá da minha sogra. A minha sogra me pegou só de propósito, porque chá é muito quente, que aí você tem que esperar esfriar. Rapaz, ela veio com um copo assim, ó, o copo em cima do piso, aqueles copos de alumínio. Quando eu peguei no copo, ela não tirou o pires. Eu esquentando aqui, botei pra um lado, joguei pra outra, jogava pra outra mão e ela disse, beba! Eu digo, calma aí, eu jogando. E o bicho pegando o fogo, como é que eu ia beber quente? Aí eu me lembrei de uma história. Eu digo, ei, criança de bebê, deixa eu contar uma história. Ela disse, que história? Uma história da minha vaquinha fubá. A minha vaquinha, todo dia de manhã, eu acordava cedo pra tirar leite da vaquinha. A vaquinha fubá. E eu tirava leite, a bichinha era tão legal, a vaquinha fubá. Aí um dia a vaquinha fubá, morreu, fubá. Ela disse, beba agora! Aí pegou na minha mão e virou na minha boca. Gente, queimou, foi tudo. Eu, eu aguentando pra não chorar, a lágrima começou a descer. Ela disse, tá vendo? Tu não é homem não, tá chorando. Eu digo, não. É porque toda vida que eu bebo chá, me dá saudade da vaquinha fubá. Fubá! Ô, Jeffne! Jennifer! O domingo dela é Jeffne! Jennifer! Não tá dando certo, chama, não chama. O meu não dá também, como se tivesse... Tu tá ligando pra quem? Pra Jennifer. E eu tô ligando pra quem? Pra Jennifer. Ah, rapaz, tá cruzando a ligação, pra ver se não tá dando. Aí lá em cima tá se batendo. Depois nós se organizamos. Minus, tá pronto! Ela tá aí, ela tá aí. Ai, meu Deus do céu. East Zone está lindo, bonitiful. É o quê? Vai tá dizendo o quê? Não é o quê? É disso aí. East Zone. Aí um dia só virou uma zona. Eu já sabia. Já sabia. E no East Zone é zona leste inglês, burro. Diz logo pra ela, Gleice. Nós temos um problema. Que problema? É que uma amiga rica da Sãozinha tá querendo fazer uma doação bem boa mesmo assim pro Centro Cultural Nordestino. É, e ela tá vindo aí pra fazer um chá eficiente. É beneficiente, é bestada. Mas e aí, o que tem a ver com o problema? E tem a ver que eu falei que o Centro Cultural Nordestino era lá em casa em Itaquera, ó. Meu Deus do céu, como é que você fala um negócio desse depois que o negócio lá tá todo de inglês, todo americano, o jeito agora é juntar os dois? É que é? Como é que vai juntar Centro Cultural Nordestino com o negócio hot fly de tudo no inglês? É o jeito. Então bora pra Itaquera. Vamos ajeitar isso. Vamos ajeitar. Vamos tentar misturar que é pra mulher não enganar a mulher. porque se pegar vai dar o problema. Se a gente puder... Quantos empregados? Olá! Eu sou o Chery e vim tomar um chá com sãozinha. Ah, você deve ser a tal socialite, né? Olha, eu sou o Rony Clayson, tá? Esse aqui é o Vadil. Ele é assim mesmo. Ele não passa doença não. Pode me beijar que é danado, tá bom? Essa aqui é a nossa tamburete de forró azefa. É a Jennifer cacete. É a Jennifer cacete de tamburete. Ah, vocês são os Rony's do Centro. Não é do Centro, não. Nós estamos do Nordeste. Centro, Oeste e Nordeste. Não, não, não. Sãozinha me disse o Centro de Tradições Nordestinas. Vocês têm Itaquera. Vocês são vocês mesmos, não é? Tem. Tem. Nós tem. Aí, a senhora gosta muito da cultura nordestina. Eu sou apaixonada pelo Nordeste. Olha, eu adoro as praias, adoro as festas, adoro as comidas, mas o que eu gosto mesmo é a música. A música! É por isso que eu tava achando que a senhora era o Supla. É? Supla, eu vou preparar uma música. Na verdade, é um repente. O que é do Nordeste? Que a senhora curte? Adoro o repente. O repente é arretado do Nordeste para o mundo. Nós somos desempregados, mas não somos vagabundo. É que o repente é arretado do Nordeste para o mundo. Nós somos desempregados, mas não somos vagabundo. Vem aqui, dona Xerri, que se amarra no Nordeste. Tem o curso de inglês, mas não passamos no teste. É que o americano não entende, é de nada. Eles gostam de xibong e nós gostamos de buchada. De repente é arretado do Nordeste para o mundo. Nós somos desempregados, mas não somos vagabundo. Vem aqui o paparaparou. Gostou? Que lindo! Que lindo! Que lindo! Que lindo, gente! Não é legal? Olha, eu tô emocionada. Eu só me emocionaria assim quando eu vi a banda de pífados e caroalu. Não, não adianta. Ela tá emocionada. A senhora quer um lencinho? Por favor, eu acho que não trouxe. Ai, Josebson! Que garantia! Se Caetano Veloso tivesse me encontrado, tava só sem documento. Toma aí um pouquinho e ia brincar melhor. Aí tá bom, viu? Caiu. Ele é assim. Muito obrigada, muito gentil. Olha que bonitinho. É uma gentileza, né? Você é muito pouca. E vai ser adeptocreto. Vamos lá. Ai, ó, ó. Ai, ó... Oh, my God. Xerim! Maravilhante, mamá. Oh, que lindo. Você já tá aqui? Já, já cheguei. Não, não, não. É só um holograma dela. Uma imagem. Aí. Não é ela, não. Mas Seattleceu. Eu saio logo de cena quando eu não aguento uma burrice dessa. Aqui em casa, passa umas pessoal. E que pessoas. Mas você riu... Esse aqui é o meu novo, o meu novíssimo, o meu gato, o meu gatíssimo namorado, Aramel. Aramel. Ai, Aramel, olha, pode não ser o seu aniversário, mas você está de parabéns, Aramel. Ah, Dona Xerri, parabéns para a senhora, Dona Xerri, a senhora tem o mesmo nome de uma cadelinha que eu tive. Esse cara é um bichabestado. Esse aqui, Xerri, são os meus irmãos, os Rony. Claro, seus simpáticos irmãos, já fomos apresentados. Ah, Dona Xerri, vamos sentar aqui, né? Vamos sentar aqui, que esse chá aqui está a zica do rolê. Zica do quê? Sabe o que é, Xerri, senta aqui, meu amor, por favor, é que o Aramel, ele é uma pessoa muito viajada, né, Xerri? E você sabe, as pessoas muito viajadas, elas são muito descoladas, né? Descoladíssimo. Inclusive, Aramel acabou de chegar da Xexênia. Vamos começar o nosso chá, meu amor? Claro, o nosso chá, por que vocês tão simpaticinhos, não se juntam a gente? Tá vendo? Nós nem queríamos ir, mas já que a senhora insiste. Nossa, que bonitinho, gente. Por favor. Olha... Tá vendo pra chegar aqui. Sabe o que é que acontece, Dona Xerri? É que os meninos não vão poder. Porque eles têm um negocinho ali pra ajeitar a casa de Taquera. Não, o que eu tenho pra ajeitar é aquele bolo aqui no buchinho. Eu ajeito pra cá, ajeito pra cá, ajeito aqui. Relaxa, rapaz, tenha calma. Vá lá, rapaz, vai comer o seu. É bem rapidinho, é um lanchezinho rápido. Severina, ele falou rápido. Ah, ah, lanchinho rápido, né? Deixa comigo. Obrigada. Ah, muito obrigada, é gentil. Para o sonho, o lanchinho rápido. Rápido, rápido, Severina, eu tô com fome, rápido. Não, não, não. Severina, Severina, meu prato, é muito rápido, hein? Aí eu perdo. Toma, toma aí o lanchinho rápido, toma, toma aí de novo. Mas me fale uma coisa, como é que é esse centro cultural lá de tradições nordestinas? Parece o Nordeste mesmo? Parece, senhora, a gente tem nem água. Para, rapaz, não fala isso não. Faltando lá em casa. Ai, 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 ai. Esses meus irmões, eles são tão simples, sabe? Olha ali, ó. Toma. Engraçado. São simplesmente mortos de fome. Para, rapaz. Nós estamos passando dificuldade e você sabe quem está. Eu tô triste. É verdade, gente, olha só, tá tão branquinho, gente, olha isso. Tão pálido. Tão pálido, tão fraquinho, tá todo branco, sem cor, olha isso, gente. É fome, senhora. É? Não precisa se preocupar, Sherry, eu resolvo isso. Ah, sim. Ah, meu irmão querido. Vai dar dinheiro, vai dar dinheiro que eles pegam a compra. As cores melhorando? Aí. Cadê o meu? Cadê o meu? Cadê o meu? Vou gastar. Família é pra essas coisas. Vem cá, vem cá, vem cá. Menos pra dinheiro. O que é isso? Resolvido. Bem... Paradinho. Como é que eu tô? Tá linda. Ai, olha, sem desculpa a franqueza, mas eu não vejo a hora de terminarmos esse chá pra gente ir logo pro centro de tradição nordestina de Itaquera. Gente, eu nem tô com tanto apetite. Hoje eu tô me sentindo... Entupida. Entupida. É que minha porquinha, viu? Ela tá entupida. Ela tá entupidinha, minha filha. Vou ter que fazer um cházinho. Coitada da Xolinha. Coitada da minha Xolinha, minha filha. Coitada. Eu adoro os animais, sabe? Tanto que eu tenho um centro de preservação de animais silvestres lá no centro. Pegos na rua, é verdade. Coincidência, dona Sherry. Porque eu também tenho um centro de animais silvestres. A senhora acredita? É. Inclusive, a gente acabou de coletar dois jumentos. Vem lá. Dois jumentos? Logo dois. Mas deve dar um trabalhão, não é? Imagina, tem uma hora que eles empacam, sabe? Que não tem que... Tem que deixar... Ô, meu Deus! É hoje que tu paga todo o mal que tu me fez. Bora. Ô, Gris, eu não aguento mais não, Gris. Pelo amor de Deus, Gris. Boa, velho. E aí, cara? Pensou em alguma coisa? Aquinada, e aí? Aquinada, aqui acabou, esgotou-se. A gente não consegue nada na vida. Só se arromba. Não conseguimos nem vender o diabo desta bolsa. Mas ainda bem que a Jeff, né? Tá viajando, né, pro Paraguai. E ela não vai vir por aí nessa porta enchendo o saco querendo mandar em nós. Graças a Deus. E aí, dois vingaristas, desazilado, como sempre sem fazer nada, né? Cadê a bolsa? Venderam? Funcionário agora tá querendo mandar no patrão. Como é que pode? Porque eu agora sou sócio interino e majoritário da empresa de Zefa. Então, por enquanto, enquanto ela tá nos Paraguai, é o que mando em vocês. Gostaram? Isso aí de minade, me diminicível, Clayson. Parece que o jogo virou, né garotinho? Virou nada. Nós estamos no fundo do poço. Nós não sabemos o que fazer, nós não sabemos pra onde ir, nós não temos mais nada. Mas não fiquem tristes não, garotinhos. Eu vim pra mudar a vida de vocês. Se juntem ali. Se juntem os dois ali. Eu não quero pensamento negativo aqui em momento algum. Vai mudar a nossa vida, cara? Vou mudar a vida de vocês. O que tu vai fazer? Vocês vão se tornar empresários. É. Ricos. Jogou dó. Repitam comigo. Certo. Eu posso. Comigo eu posso. Comigo eu posso. Não é isso, cara. Repitam comigo, jumentos. Comigo jumentos. Comigo jumentos. Comigo jumentos. Comigo jumentos. Comigo jumentos. Vai ser difícil, senhor. É assim que vira empresário, né? Ele tá dizendo que é. Vamos seguir o como ele tá dizendo, né? Repitam comigo com a fala de vocês. Sim, 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 sim. Eu posso, eu consigo e eu quero. 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 Eu tô assistindo aí, né? Eu posso, eu consigo e eu quero. Eu já me sinto melhor. Ei, cara, ei, cara. Tu é muito bom nisso aí, hein? O nome disso é coach. Coxa? Eu adoro coxa de galinha, de pato, de bode. Olha, agora coxa de peixe assada. Coach, é uma técnica que a pessoa ensina a outra a descobrir onde está o seu defeito. Vem do francês. Ai, é? Funciona mesmo, né? Funciona. Eu vi uma técnica na internet que é sensacional. É a técnica dos papéis. E aí? O que é isso, Clayson? Eu tive uma ideia. Uma ideia? Ah, você entendeu. Uma ideia, Clayson. Sabe o que a gente vai fazer? E o que, Clayson? Isso que ele fez com a gente, a gente pode fazer com outras pessoas. Ah, Clayson, nós também vamos ser coaches. Ô, brother. Vocês já aprenderam. Claro. Agora eu preciso de papel. Me dá essa bolsa aqui. Cara, puta técnica que eu aprendi na internet. Eu vou buscar no... Tem papel e caneta no quartinho. Vamos fazer nosso nome, Clayson. Aí tu bota nós pra trabalhar, vai jogar. Fica tranquilo. Já tô falando com o tio Braguinha aqui. E ele já tô no grupo do Zap do Condomínio. Vai vir clientes novos. Então bora ajudar a Vadim a procurar esse papel e essa caneta, que ele é abestalhado e ele não vai voltar não. Ele é muito doido. Vai, vai, vai. Bora, bora. Vem logo. Vem, vem, vem. O que é que eu vim fazer mesmo aqui com essa bolsa, meu Deus? Ah, lembrei. A viagem da dona Sãozinha. Ae, agora chegou o meu touro Zebu. Minha tracajazinha de estimação. Tá cheirosa com só uma jumenta molhada. Aí cheguei... Ó, mas não vim só não, peraí. Ai não? Entra aí, seus olhos. Oi, tudo bom? É teu amigo, Braguinha? Não, esse é o novo morador do terceiro andar. Ele vai derrubar umas coisas que ele comprou de Zé. Ela tá viajando, né? Tá. É pra entregar? É. É? Sim, mas... A senhora devolve pra ela. O que é isso aqui? É um cinzeiro de moto. Ah! Isso é motoqueiro e fuma, hein? Não, não, não. De jeito nenhum. Não? Ô gente, o senhor comprou cinzeiro de moto pra quê? O Braguinha tá me ajudando a me livrar de um vício. Um vício perigosíssimo. Eu sou acumulador compulsivo. Ah. E por coincidência, ele apareceu aí agora que os ron estão anunciando esse negócio aí. Ajudar nos problemas dos outros, né? Sim, sim. O Braguinha tá me ajudando a me libertar de algumas coisas que eu andei acumulando, acumulando. E como eu li aqui no Zap Zap que o pessoal tá trabalhando com isso, né? Eu fiquei esperançoso, é. É isso aí. E você, minha pokémonzinha? Tá ocupada hoje? Eu tinha que ir voltar por causa das coisas. O negócio me deixou lá se tem algum problema e esqueci. Ô, me faça uma forcinha aí, mas cuidado nas varizes, hein? Como é que a gente faz quando a gente toma água com gás, assim, bem rápido? A gente... A rota. Pronto. Lembrei. Dona Sãozinha pediu pra pegar essa mala aqui pra viagem dela. E o que diabo viajar tem a ver com a rota, mulher? Ah, é porque a dona Sãozinha precisa de mais uma mala porque a rota da viagem é bem longa, entendeu? Eita pau. Isso é doida por mim. Não, Rafael. Não é assim que preenche, não, meu amigo. São os clientes que vão preencher. Você não quer assim, é? E vocês conhecem quem, senhor Osvaldo? O novo morador aqui do prédio? Olha, ele tá prestando um serviço de você. Ah, é verdade. E aí, velho, como é que é? Toca aí, chega junto. Ah, o caminhão do leu. O que é que é esse? Ah, o caminhão do leu. Pera aí. Só pra começar, né? Eu li aqui que vocês são coach? Coach, 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 plural, colchões, né? Já fiz minha parte, tá? Entrega o cliente aí. Jogou duro, viu, Braguinho? Brigadê, velho, pela indicação. Agora vamos lá, amiga, ao que interessa. Qual é o seu problema, hein, cara? É, meu problema é que, na verdade, eu sou um cara que eu guardo muita coisa. Eu guardo tudo que eu vejo pela frente. Já começou errado. Não pode guardar. Ah, não? Não pode. Olha, a minha avó, inclusive, morreu disso aí. Dá nó na tripla. Tudo que chegar... Tem que soltar, entendeu? Solta. Você não pode guardar. É um perigo. Você se foca, morre. O que eu tô dizendo é que eu sou uma pessoa assim... Eu sou um acumulador. Que acumulador? Que dor é essa? Qual é a das dor que você tá acumulando agora, no momento? É que eu sou um acumulador compulsivo. É o quê? Compulsivo. Eu guardo tudo que eu vejo pela frente, tudo mesmo. Eu guardo, eu saio pegando e eu guardo pra mim. Aí é o fundo do poço, meu irmão. É o fundo? Não tem babou logo isso aqui, meu irmão. Solta o panfleto aí já é demais, né, meu amigo? Agora preste atenção. Vamos resolver o seu problema. Resolve. Olha a técnica dos papéis. Você vai pegar todos esses papéis aqui. Todos que estão aqui dentro. E colocar qual o seu defeito em cada folhinha dessas. Quando fizer isso tudo em um, traga pra gente. Faz teu nome, garotinho. Que bolsa mais linda. Eu quero uma dessas pra mim. Não, não, não é assim. Eu não quero essa bolsa. Não, não. Você já chegou aqui em busca de ajuda, não foi? Já foi. Já vai sair daqui com treinamento. Repita pra você. Eu vou devolver a bolsa. 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 Olha, muito obrigado. Me dá um abraço. Devolva a bolsa. Solte o cabelo e devolva a bolsa. Eu vou devolver a bolsa. Eu vou devolver a bolsa. Devolva a bolsa. Eu vou devolver essa bolsa. Eu vou devolver a bolsa. Vixe. Esse cabelo é perturbado, esse rapaz aí, viu? Primeiro cliente, hein, garotinhos? Eu vou devolver a bolsa. Isso. Eu vou devolver a bolsa. Meu Deus do céu. Eu não sei como é que a gente vai fazer esse negócio. Eu vou te falar, velho. Olha como é que é o andado de um coach, ó. Parece aquele jogador que joga na Europa. Aquele jogador cagado, ó, correndo. Ai, meu Deus. Eu tô feliz demais. Pô, velho. É, velho. É muito bom ser coach, viu? Eu vou te dizer. A gente joga duro no coach. Coach é moleza demais. É muito fácil. Achei que era mais difícil. É fácil demais, velho. É só a gente entregar uma bolsa vazia e esperar os bolsos se encher. A bolsa não tava vazia, né, amigão? Estava cheia de papéis em branco. Sim, vamos assinar, né? Isso aí é um negócio, viu? É uma função. Porque a professora uma vez já botou eu pra fazer isso aí. Uma vez eu escrevi na prova, cabeu. Aí ela disse, cabeu, botou pra escrever no quadro. Escreva cem vezes, coube. Aí eu escrevi, coube, 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 coube. Só que só deu 80, né? Aí por isso que eu fui pra detenção. Pra detenção? Por quê? Porque eu vacilei. Fui botar aí embaixo assim, não cabeu as outras 20, ó. Vacilei. Que algazarra boa! Aproveitei pra vir aqui contar pra vocês que eu e Aramã vamos viajar. É, só pra quem pode. Porque é chique é outra coisa, né, pai? Ai, 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 tô me dando tonteira. Ai, tá me dando bilora. Ai, Aramel me segura. Souzinha do céu. Souzinha do céu. Que que é isso? Souzinha, souzinha. Souzinha, souzinha. Repreendido, meu Deus. Espera aí, Cris. Repreendido. Souzinha. O que foi que ela comeu, hein? O que foi que ela não comeu, né, mano? Essa daí que tá com as noias loucas na mente, mano. Tá fazendo a dieta da celebridade e não come nada, mano. Cara, ela tá precisando de uma água, cara. Traz uma jarra, mano. Não, no Pires. No Pires. Deixa de ser ignorante, rapaz. Esse cara ainda não aprendeu, bicho. Eu tô indignado. Comigo é assim. Perguntou a besteira, leva a serra. Traga logo essa água, pelo amor de Deus. Menino, que zoada é essa, hein? Que é isso aí? A Souzinha tá passando mal, cara. É rico, é isso, pelo amor de Deus. Ó, eu que passo bem aqui. Agora, o que aconteceu com a Dona Souzinha? Essa dieta louca que ela tá fazendo, não come nada. Só como Aramel. Eu não sei porque que é rica desse jeito. Quando tem dinheiro, não come as coisas. Agora, quando não tem dinheiro, não tira a porra do Iacute da boca. Aramel, pelo amor de Deus. Aramel. O homem trouxe no Pires. Pelo menos num prato de sopa, rapaz. Beba, beba, beba. Eu vou assoprar a muleira dela. Ai, ai, ai. Ai, meu Deus. Graças a Deus. Ai, meu Deus, eu tô voltando. Ela tava pensando era do Pires. Ah, então, agora eu entendi. Ela deve ter tido que foi um Pires Paque. Ai, meu Deus. Onde é que eu estou, Aramel? Agora eu fiquei morrendo de medo de você fazer uma passagem. Você é louco, mano. A gente não tá indo agora não, é só mais tarde. Minha filha, você tem que comer um pouquinho. Não pode ficar assim. Não, meu irmão. Sim, sim. Meu príncipe. Meu super-herói. Vale. Me leva lá pro quarto. Mano, a queria era linguiça. A fome dela era linguiça. Puta ali, meu irmão. Ah, ah. Hermanos. Hermanos. Se liga, mano. Eu já ia esquecendo essa confusão. O Mano deixou a bolsa aí pra vocês e disse que tudo que vocês queriam e precisavam tá dentro dela, mano. Oswaldo. Os papéis oscilados. Vamos lá. Pega a bolsa que a gente tem que arrumar mais cliente ainda pra faturar, né, garotinhos? Vamos embora. Vamos embora. Diabo, tá pesada, viu? O quê, Clício? Tá pesada a bolsa. Eu não consigo tirar do lugar, brother. Me ajude aqui, meu irmão. Tá pesada porque a gente deu pra ele era só folhas em brancos. Deixem de conversar besteira aí. Com letras. Pesa mais. Então pega aqui, vamos. Vamos embora, senão eu vou dizer as refas que a gente não fazia nada. Gente, 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 gente. Fê cacete. Pô. De Deus, Aramel. Como é que isso pode ter acontecido, Aramel? Olha pra minha bolsa, Aramel. Olha pra isso. Só tem papel aqui, Aramel. Olha isso. Mano do céu. Você mesmo falou que os papel das bolsas tava tudo desvalorizando, mano. Não. Olha isso aqui. A solução é... Enfiar uma garrafa lá dentro. É o quê, coroa? Enfiar uma garrafa de cachaça dentro do freezer. Aí vamos, ó, comemorar. Comemorar o quê, vóinha? Comemorar o quê? Eu ganhei na loteria. Oh, vóinha tá rica agora. Vóinha, eu não acredito. A senhora ganhou quanto? 200 milhões? 200 reais. Eu ia até chamar os meninos, mas eles passaram apressados com a bolsa igualzinha a essa aí. Ah, era mesmo, vóinha. Era tipo a bolsa da Ruth e da Raquel. É igual, vóinha. Tá tudo explicado. Eles levaram a minha bolsa pra Itaquera. Partiu Itaquera, que essa bolsa é minha. Peraí! 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 Agora vocês vão ter que contar cada papelzinho que tem aqui dentro pra saber qual o problema que o seu exalto tem. Vamos ter que contar aqueles papéis tudinhos. Meu Deus do céu, cara. Eu pensei que tu iria trabalhar mesmo com o negócio do coach, velho. É muita dureza. Trabalhando é pior. Toma raiva de ser pobre. Muita dureza. Esse negócio de pobreza não dá mais pra gente, não, pra gente. A gente fica... Clês! Clês! Ai, meu Deus do céu, velho! Ei, ei, ei! Ei, Clês! Ei, Clês! Ei, ei, ei! Ei, ei, Clês! Ei, Clês! Ei, Clês, ei! Ei, Ed! É não! É não! Diga que eu não tô derilando, Clês! Jesus amado, se não for dinheiro, é primo do dinheiro, porque é a mesminha que tá vendo dinheiro. Ai, Clês! Ai, Clês! Minha gente! Isso foi o pagamento do seu asvaldo! Eu não disse que esse negócio do coach dava dinheiro! Esse dinheiro é nosso! É nosso! É nosso! Diz que é nosso! Diz, Clês! Eu quero! Eu posso! É nosso! Eu consigo! Eu quis! Eu posso! Repitam comigo! Eu consegui! Eu quis! Eu pude! Eu consegui! Eu quis! Eu pude! Eu consegui! Eu consegui! No time for losers Cause we are the champions Ai, eu ganho! Ficamos ricas! Ficamos ricas! Ah, meu amorzinho, a alegria de pobre dura pouca. Esse dinheiro aí todo é meu, vai? Aliás, meu não, doaram nada. É o quê? Como é que vocês têm tanta certeza que isso aí é de vocês, cara? É muito fácil, meu amor. A minha bolsa é original, olha isso aqui. Vocês trouxeram a minha bolsa. Olha, é outra bolsa. É o velho. Tem um raiva disso. Maniclayson! Tô vendo aí a sua partinha, viu? Pode passar pra cá. Mostra a tua mão se tem dinheiro. Onde é que tem dinheiro? O Maniclayson tá roubando agora. Onde é que tem dinheiro? Aí atrás dele que eu sei. Menino, eu conheço. Ah, é tudo meu. Como é que pode, cara? Ai, eu perdo! Aí a vozinha entra! A vozinha entra com a bolsa do netinho. Agora não tem motivo de choro. Pronto, tá aqui a bolsa. Voinha, algo de errado não está certo disso aí, cara. E agora? Agora vocês vão ter que arrumar uma maneira de ganhar dinheiro de verdade sem pilantragem, porque Zéfi, quando voltar, se tiver assim, vocês estão lascados. Nós vamos ter que começar tudo do zero. O cara vai e pensa, Vadim, pensa. Como é que eu vou ter alguma inspiração de repente, cara? Ah, se a inspiração não vem de repente, os repentes dos Ronin inspiram a gente! Então vai de repente! Tchau! Tchau!